A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, não! A CIDADE NO BRASIL 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 O IDB cymer Se você encontrará um satélite Nós agradecemos você Certamente merece receber recompensas É... não diga! Cinco milhões de rublos Exato! Você quer em rubros russos ou em dólares americanos? Quero em verdinhas, na mão do papai. Considerando a atual taxa de câmbio, são exatamente 12 dólares. Mas o que é isso? E dois centavos. A taxa subiu esta manhã. Uvas? Ui, ui. Dardo para a sucção. Checado. Paraquedas. Checado. Filmadora. Tudo checado. Os caçadores de fantasmas estão prontos e equipados. Estamos prestes a filmar nossa primeira captura de fantasmas ao vivo. Tem certeza que temos boa proteção, Splinter? Os fantasmas podem ser perigosos. Não se preocupe, Nothead. Juntos venceremos qualquer fantasma que aparecer na velha casa abandonada. Casa abandonada. Que bela oportunidade para assustar esses dois pica-paus desmiolados. Billy, vai ser divertido pra caramba. Mas, 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 se tiver um fantasma assombrando aquela casa... Fantasma é coisa que não existe. Qual o problema? Sua gola está apertando? Três, dois, um, e ação! Hoje, Splinter e Nothead é encontros de horror verdadeiros e coisas assustadoras que vemos no escuro. Filmaremos nossa primeira captura de fantasmas aqui, atrás desta porta. E isso vai ser mais fácil que fazer a quarta série pela quarta vez, Billy. Eles não conseguiram nem abrir a porta. É, basta a gente aparecer e gritar. Arbu, vão correr contra o diabo da cruz. Não conseguimos entrar. Ei, peraí, Nothead. Eu tive uma ideia. Madeira, fica-paus. Sacou? E aí, pronto ou sou não? Lá vamos nós! Você é na frente, chefe. Você é que vai na frente, Louie. Silêncio! O que está fazendo? Saboreando um dos meus potinhos de geleia nutritiva que eu adoro tanto, Billy. Falando nisso, aceita um destes lanchinhos de sabor eficiente? Não, não. Larga isso agora e me ajude aqui. Ai, não vejo nada tão assustador desde que o tio pica-pau fez o bolo surpresa. Eu estava pensando na mesma coisa. Achamos os fantasmas. Armar a filmadora. Como foi dito, filmaremos a captura de um fantasma. Começando agora. Chefe! Estes pica-paus não parecem ser do tipo medroso, chefe. Então vamos botar medo neles. Não foi tão difícil. Falei que a gente ia conseguir, Matt Head. Armar o paraquedas! Vamos nos esconder! Que barulho é esse? Deve ser o meu lanchinho, Billy. Aceita, hum? Não, não aceito. Mas isso me deu uma grande ideia. Vamos! Agora com valentia voltamos ao local da caçada para outra investida contra o fantasma, tá? Louie, o seu lanchinho veio bem a calhar, afinal... Não, não aceito. Dados de sucção! Corra, Splinter! Eca! Você engoliu saliva de fantasma. Ah, não é saliva de fantasma. É aquela geleia que o Louie adora. Os dois queriam assustar a gente. Então a gente assusta os dois. Vamos apavorar os dois até a ponta dos fios de cabelo. Me derrubar, hein? Você usou toda a minha geleia e eu fiquei sem nada para comer. Portanto, eu não quero mais fazer parte desta brincadeira assustadora. Por que você está gaguejando? Não tem fantasma nenhum. Vamos voltar para lá. Fantasma! Conseguimos! É, viva! Eu acho que não tem nenhum fantasma por aqui, Splinter. É, mas eu acho que tem um crocodilo vivendo no banheiro da senhora Minnie. Podemos filmar. Sabe o que mais? Uma vez eu vi um monstro enorme no lamaçal que tem perto do jardim do senhor Gologone. Ah-ah! É, eu vi! Não me diga! É verdade! Eu não acredito! Mas eu estou falando sério! Fica a pau, o xerife! Bem-vindo à morte a rigor. Arizona. A cidade de um só carro fúnebre. Procurado vivo ou morto. Zeca Urubu por matar 273 xerifes. Calma, pessoal! Calma! Como o vosso recém-eleito xerife, botarei o Zeca Urubu pra fora desse território. Vocês vão ver. Ah, é? Bem, é melhor começar a correr, xerife. Eu, Zeca Urubu! Cantina do Golfo de Milgru. 365 jortas. Oh, vejamos. O primeiro tiro foi na rocha. O segundo se perdeu. O terceiro foi sobre a grama. O quarto reconcheteou. Acertei dois. Foram seis. O resultado está ficando mais difícil. Procura-se, xerife. Paga-se a pensão para a viúva. Paga-se em dobro por morte natural. Bem, onde está o cara chamado Zeca Urubu? Quando eu puser as mãos nele, vou arrancar o seu papo. Muito bem. De que, Urubu, você diz que vai arrancar o papo? Paro-pé-de-porco. Paro-pé-de-porco. Orquestra James Capiluco. Billy Soluço Selvagem. Parados, ninguém se mova. Eu e o xerife vamos tomar um gole juntos. Não é, xerife. O que vai querer? Vai tomar uma soda? Whisky Velho Bafo de Ossão. Vou querer um olho vermelho. E você? Boa ferida, olho vermelho também. Whisky Velho Olho Vermelho. O Whisky Velho Olho Rosa. Bem, xerife, beba agora. Teto Baixo. É melhor sacar, xerife, porque eu vou te acertar. Muito bem, menino, xerife, beba mais pra direita. Bora mais pra esquerda. Olha lá, hein. Não vai errar pontaria. Opa. Quase, hein. Essa foi por perto. Vazio. Saída de emergência. Vai subir? Vai, vai, xerife. Vai, xerife. Vazio. 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 PICABAU PIRUTA PICABAU PIRUTA É mesmo? É mesmo. Ah, então venha com a turma, né? Vem brigar, vocês parecem comigo. Eu acho que este cara é louco. Ele é mesmo um biruto. É, vem brigar, que dia... É, ele está pirado mesmo. Você está absolutamente certo. Um cara desse tem que estar trancado. Este cara está pirado de vez. Falou desse. A quem te referem? A quem? É, mas nós achamos que você é louco. E que tem os parafusos soltos. Ah, então eu tenho os parafusos soltos, hein? Veja o info. Gostaram? Ainda achamos que você é louco. Escute, eu vou fazer uma prova. Se você é tão sabido, eu quero ver o que faz com aquela árvore. Espírito Duarte Vai ser moleza Está vendo? Acontecemos que você está louco Está burruta E está gira E é melhor isso, é melhor a cuca Precisa vir um psiquiatra Talvez eu esteja louco Eu vou ver um psiquiatra Eu vou ver o doutor Doutor Horácio Energúmero É só entrar e vamos operar Para chamar o doutor, toque a campanha Mas que noite Eu vi ele fazendo isso no cinema Como vai você, minha rapaz? Qualquer semelhança entre eu e uma doutor É meia coincidência Esse cara é meio louco Sentar, alifantar, endereitar, birrar a boca, fechar a boca Mostrar a língua, zerrar, zerrar a cabeça Está virrando o hábito Agora faremos o teste de equilíbrio Oi, doutor Está lembrado de mim Está muito engraçado Ha, ha, ha Mas eu não gostar Viu? Agora lê este limão Eu não vejo nada, doutor Eu apostar que pode ver agora Aposto que não posso ver ainda Então, abri os olhos Eu estou vendo, eu estou vendo Que formidável Obrigado, doutor Ainda não, abri os olhos Não ligar para ela, pessoal. Ela estava louca. Ela estava louca, mas eu estava bem. Será que está mesmo? Yahoo! Pupi! Esse doutor é mesmo uma peça. Eu acho que ele não chega nem aos pés do rica-pau. Eu adoro o desenho de você, monstro, hein? 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 Ei, me dá picha! Era uma vez, dentro da floresta, um nobre leão em pé. Em pé. Em pé, seu burro. Ele era o rei dos animais. Ele não temia a tempestade, nem o relâmpago. Deixa comigo. Ah, o poderoso rei das selvas. Zé Ratão, caçador de talentos do circo Irmãos Balangandão. Abra a porta! Abra a porta! Abra a porta! Abra a porta! Dê-me isso aqui. Vamos ao alto. É, não acertou. É como caçar um rato. Fechamos aqui, fechamos aqui. Como caçar um leão? 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 O que foi que você pegou, hein, palhaço? É, eu peguei um rato É, eu te peguei Eu te peguei mesmo Se esse é ele É, quem é você? Fale, ou eu te como Está bem Você que quis Uma fábula tola Era uma vez uma tartaruga chamada Erma Mas Erma não era uma tartaruga comum Tinha uma ambição Sua ambição era voar Isso mesmo O Erma quer voar como nós Tudo que tem que se fazer é assim Ora, baixinho Ainda tentando fazer como os pássaros Vai embora Mas conserve os pés no chão Madame Sabiá, escola de aviação Primeira série Segunda série Terceira série Contato O próximo Contato Nunca vai voar Você é tartaruga Você precisa ter asas para voar Eu juro Eu juro Eu tenho que arranjar umas asas Esse cara me mata Eu tenho que arranjar umas asas Eu tenho que arranjar umas asas Eu tenho que arranjar umas asas Ouça Por que não desiste? Nunca vai voar Você não tem penas 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 Seuaga Quer me ensinar a voar? Quer me mostrar como? Me ensina Se me levar lá em cima Eu lhe dou o tesouro de joias Que achei no mar Tesouro de joias? Quanto? Trago mais Bem, vamos lá Está bom aqui? Não, mais alto Nada de truques Agora? Mais alto Estamos perdendo Atitude Agora? Mais alto Os meus ouvidos estão estourando Fim da linha, baixinho Entendido Veja só eu voando Não vou eu E assim amigo Esse é o fim da história E o fim do Herman Ei Mas o que é isso? Céu das tartarugas Está voando Estou voando Eu estou voando Estou voando Mal tempo Ah, essa não Outro dia de chuva Toda esta chuva vai passar Já tinha que chegar Meu sistema de controle de tempo Pode apostar Sistema de controle de tempo Para o senhor Leão Chuva, chuva, vai embora Varei o sol brilhar novamente O sol forte chegando Chuvas e trovões Que estou eu Ah, está funcionando Está funcionando Uma festa de arromba Na piscina de Leôncio Hum, convite Festa na piscina do Leôncio Iá Não Festa na piscina do Pica-Pau Iá Eu me levo é mal, mas nada de penetras Você vai ver, pica-pau Eu te pego Eu vou dar uma lição no pica-pau Lá vão de convidados Agora preste atenção Eu vou dar um mergulho espetacular Um salto mortal Onde está aquele latãozinho safado Tempestade Tempestade Ei, pessoal Há muito sol e diversão aqui É uma festa dançante O que é isto? São malmúndegas suecas Eu mesmo preparei Aceitam saborear Malmúndegas suecas Ai, gente Que nojo Ei, meninas Que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos Vamos embora Oh, mas espera aí Ouça, seu desmancha parzeres Estas são minhas convidadas Tá, tenha calma, Leôncio Opa, pica-pau Bom, eu vou tomar um banhozinho E quando eu voltar Vocês vão ter um pica-pau Novinho e folha Agora que já tomou banho Eu vou ajudá-lo a se enxugar Chegando Neve Minha sala de estar E mais uma vez, hoje fará muito sol no sul Com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana Mãe, gente! Eu nunca vi um galinheiro no qual as galinhas não cacarejam Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo? Eu vou acabar com você porque você acabou com a minha festa Agora, para animar um pouco as coisas, um pequeno terremoto Seu safado! Nossa! Quantos botões por aqui? Não sei nem por onde começar! Que tal esse? Tempestade! Essa não! Eu vou acabar com ele ou não, bichão! Você dá ótimas festas! Eis o meu bilhete, pica-pau A ira do gelo Olha aí! Acabe com o calor! Sorvete de casquinha! 25 centavos! Quem vai? Olha aí! Quem vai? Uma super hiper casquinha para mim, meu amigo! Distribuição Universal Versão Brasileira, Herbert Richards Nossa! Eu tenho que fugir desse calor antes que eu derrida! Ei! Libertado do leonço com ar condicionado! Dona essa! Está muito calor, com certeza! Mas os meus especiais fresquinhos vão me dar uma grande fresquinha! Onde é o lugar mais fresquinho do mercado, hein? O fresquinho é só para clientes! Talvez vá comprar alguma coisa! Olha, amigo, eu tenho que me refrescar antes de pensar em comprar alguma coisa! O calor lá fora quase derreteu o meu bico! Ah! 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 Ninguém é dono do ar fresco! Mamãe, vamos logo! Eu quero um picolé! É! Oh! Bem-vinda ao Mercado do Leão, Sra. Fintelina! Oh! É sempre um prazer ver minhas melhores clientes! O que sentes já? Não vence a freio Segura hora da extensão já Boa cor, vieni Muito boa Ah, pesco Pesco Xará, larga minha melancia De onde você está, seu pica-pau malhado? Não vai usar meu ar-condicionado sem comprar alguma coisa Melhor no final do corredor Espera um minuto Que diabos pica-pau? Não pode se esconder de mim De novo, uma piscina Pica-pau Pica-pau Sim, sim, é fresco É claro É o pica-pau Mais fresco que eu já vendi É? Eu vou levar E aí Sai para lá Ai, sai para lá Oh! Indy, ia, hein? Setor de comida congelada. Adeus, caro... Por favor, eu quero me redimir com a senhora. E dão 10% de desconto em suas compras. 20%. Senhora, tenho encosta. Nossa! Vou te dar fresco, pica-pau. Eu vou te dar fresco. Peguei! Oh, senhora Fenwinkel! Espere! Espere! Senhora Fenwinkel? Senhora Fenwinkel! Como o meu melhor cliente, por favor, aceite esse raríssimo sorvete de pica-pau como presente para o seu filho. Oba, oba! Picolé de pica-pau! Bom, se o Francis está feliz, tudo bem. Está perdoado, senhor. Está perdoado, senhor. Mas pode, diga-se! Está vivo! Eu jamais, jamais farei compras daqui! Caramba, nossa, parece que o Leão já entrou numa fria, né? Vamos fazer umas compras. Não, um pouquinho isso aqui, isso aqui. Isso aqui está com os pontos, isso aqui está baratinho. Isso aqui também é bom, isso aqui, mas e esse? Ah, lugar mais fresco na cidade. Com certeza! Pica-pau no parque de diverções Tio pica-pau, tio pica-pau, vamos na montanha russa? Não, não, não tem contasmas. Ah, não, eu quero ir na autopista. Mas eu quero ir no bate-bate. Não, vai dar, vem! As crianças, vocês não querem ver como eu sou bom na pontaria? Aproximem-se, damas, camaleiros e pica-pau também. Joguem e ganhem um prêmio maravilhoso. Praticamente qualquer idiota, ou melhor, qualquer um pode ganhar, viu? Acreditem, é tão fácil quanto cair no chão e ganhar uma boa bolada do seguro. Ah, vamos num cavalinho de pica-pau. Ué, vocês não gostariam de ganhar um desses fabulosos prêmios antes? Cocó, 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 cocó pra você. Quer saber? Não. Tá bom, eu estou pronto para garantir que ele não ganhe. Ganhou! Legal, agora a gente vai andar na roda gigante, tá, tio pica-pau? É, tchau, tio pica-pau, até mais. Ei, eles acertaram na mosca. Pois eu acho que não, malandro. Ora, eu acho que tem marmelada nesse jogo, malandro. Eu quero tentar, eu mesmo. Deixa disso, meu camaradinha. Veja se aposta mais grana. Não vai querer ganhar um prêmio bobo como essa galinha de plástico aqui, né? Se jogar no jogo infantil, só pode ganhar um prêmio infantil. Mas se jogar em alto nível, pode ganhar prêmios de alto nível, não é mesmo? O jogo vai começar. Veja como é fácil, camaradinha. Pode ir ligando o carro esporte, camaradinha. E aí? Ah, mas que pena, hein? Perdeu de novo, né? E eu preciso de um martelo, malandro. E esta vez eu vou arrasar o quarteirão. Ai, com Deus, otário. Oi, tio. Valeu, tio. Valeu mesmo. Tem alguma armação rolando nestes jogos? Grande camaradinha, criatura insofismável. Olha, não se inquiete, se vingue. Olha, um pica-pau com o talento que você tem, deve testar a sua habilidade, não é? Precisa de umas dicas? Não parece, não. O regulamento interno requer que eu veja a pressão de ar da bola antes de cada jogada, viu, filho? Perfeito. Está ótima para grudar no... Quer dizer, para grudar em mim. Pois eu aposto que vai ganhar desta vez, meu camarada. Tenho sérias dúvidas sobre seus jogos, camaradinha. Só tenho uma dúvida sobre você. Tem Darwin em casa. Claro que precisa de uma boa pontaria para ganhar deste jogo, não é, meu maninho? Não é à toa que me chamam de olhos de águia. Ah, eu não quero distrair vossa senhora. Eu vou ficar ali atrás, viu? Você errou, meu camaradinha. Mas foi por pouquinho, não é? Quer tentar de novo, filho? É, mas desta vez eu vou apostar alto. É assim que eu gosto. Um bom perdedor quer dizer um apostador. É, então ponha dez tarps aqui bem na minha frente, ô, meu irmãozinho. Meu objetivo é agradar. Eu vou sair da frente... Que tal essa? Ganhe todos os prêmios daqui, meu irmãozinho. Você trapaçou, Picapau. Ah, é. Você que trapaçou e fez de tudo para me enganar o tempo inteiro. Façam suas apostas. Tendem a sorte. Muito bem, gente. Todos são campeões. É tão fácil ganhar, gente. Praticamente, que cuidamos com todos os prêmios. Olha só. Não, 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 de novo, não, não, não. Pra cima, não. Ah, Pipocinha doce aí, por favor. Pipoca é um perigo, principalmente da grande. Trapaceando, né, Zekorubu? Ele tá indo todo mundo por aqui. Bem, eu tenho um jeito de acabar com ladrões como você. Atenção, criançada. Abrir fogo. Ah, eu perdi. Ah, eu desisto. Eu desisto. Pare com isso, meu amor de Deus. Já não será tarde. Nunca mais farei isso, meu. Eu juro. Mas pápalo que tem que ir pra lá, não tem a voz. Notepad Splinter em Gose de Terror. Tardo para a sucção. Checado. Paraquedas. Checado. Filmadora. Tudo checado. Os caçadores de fantasmas estão prontos e equipados. Estamos prestes a filmar nossa primeira captura de fantasmas ao vivo. Tem certeza que temos boa proteção, Splinter. Os fantasmas podem ser perigosos. Ah, não se preocupe, Nothead. Juntos venceremos qualquer fantasma que aparecer na velha casa abandonada. Casa abandonada. Que velha oportunidade para assustar esses dois pica-pauzes miolados. Billy, vai ser divertido pra caramba, mas, 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 se tiver um fantasma assombrando aquela casa. Fantasma é coisa que não existe. Qual o problema? Qual o problema? Sua bola está apertando? 3, 2, 1, e ação. Hoje, Splinter e Nothead é encontros de horror verdadeiros e coisas assustadoras que vemos no escuro. Filmaremos nossa primeira captura de fantasmas aqui, atrás desta porta. E isso vai ser mais fácil que fazer a quarta série pela quarta vez, bi. Eles não conseguiram nem abrir a porta. É, basta a gente aparecer e gritar. Boa, vou correr contra o diabo da cruz. Não conseguimos entrar. Ei, peraí, Nothead. Eu tive uma ideia. Madeira, pica-pauzes. Sacou? E aí, pronto ou sou não? Lá vamos nós. Você é na frente, chefe. Você é que vai na frente, Louie. Silêncio, o que está fazendo? Saboreando um dos meus potinhos de geleia nutritiva que eu adoro tanto, Billy. Falando nisso, aceita um destes lanchinhos de sabor efeito recente? Não, larga isso agora e me ajude aqui. Ai, não vejo nada tão assustador desde que o tio pica-pau fez o bolo surpresa. Eu estava pensando na mesma coisa. Achamos os fantasmas. Armar a filmadora. Como foi dito, filmaremos a captura de um fantasma. Começando agora. Chefe! Estes pica-pauzes parecem ser do tipo metroso, chefe. Então vamos botar medo neles. Não foi tão difícil. Falei que a gente ia conseguir na terra. Armar o paraqueda. Vamos nos esconder. Que barulho é esse? Deve ser o meu lanchinho, Billy. Aceita um? Não, não aceito. Mas isso me deu uma grande ideia. Vamos! Agora com valentia voltamos ao local da caçada para outra investida contra o fantasma, tá? Louie, o seu lanchinho veio bem a calhar, afinal. Mas, Ed, querem comer o Billy e Louie. Seremos os próximos. Tanto o fantasma de ação. Não, 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 não. Eca, você engoliu saliva de fantasma. Ah, não é saliva de fantasma. É aquela geleia que o Louie adora. Os dois queriam assustar a gente. Então a gente assusta os dois. Vamos apavorar os dois até a ponta dos fios de cabelo. Não vai me derrubar, hein? Ah, você usou toda a minha geleia e eu fiquei sem nada para comer. Portanto, eu não quero mais fazer parte desta brincadeira assustadora. Ai, Billy! Oi, Billy! Tem um, tem um... Por que você está gaguejando? Não, não tem um fantasma nenhum. Vamos voltar para lá. Fantasma! Conseguimos! É, viva! Eu acho que não tem nenhum fantasma por aqui, Splinter. É, mas eu acho que tem um crocodilo vivendo no banheiro da senhora Minnie. Podemos filmar. Tchau, 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 tchau.